Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui fazendo mais um unboxing aqui para o canal para vocês. E dessa vez eu gostaria de mostrar esse jogo aqui, um jogo novo que eu comprei, provavelmente o último jogo do ano. Comprei na leitura, foi R$129,00 e gostaria de estar fazendo esse último unboxing desse ano aqui para vocês, ano 2012. Um ano bem proveitoso para o canal, na minha opinião. E vamos fazer aqui mais um unboxing. Talvez vocês não estejam vendo por aqui o que já seja, pela sacola transparente. Mas vamos lá, vou abrir aqui bem rapidamente. Talvez o unboxing não fique tão bom galera, porque eu estou gravando só com uma mão, segurando a câmera. E fazer isso tudo é um pouco complicado. Está aí galera, o jogo. Isso mesmo cara, saiu em mídia. Eu não podia deixar de pegar. Vocês podem ver o preço ali. Eu não podia deixar de pegar. Queria muito cara, muito, muito, muito mesmo. E está aqui. Bem bonito né cara. É um jogo que eu gostei bastante, The Walking Dead. E o cara ganhou o jogo do ano. E foi um dos jogos que mais me atraiu esse ano. Sem sombra de dúvida cara. Está vindo aí a série no meu canal, está passando, vocês estão acompanhando. E eu falei, não, não dá para ficar sem a mídia desse game. Eu gosto bastante de mídia. E falei, eu vou pegar as mídias também. Eu tenho ele né, já. Tanto que eu já estou gravando vídeo para o canal. Mas eu queria ele em mídia mesmo, a mídia física dele. Ele está aí, está. Até que enfim, consegui pegá-la né. Chegou poucas semanas e já consegui comprá-la. Foi ainda meio que surpresa, que eu não sabia que tinha chegado. Já. Estão compreendo a leitura? Na leitura aqui do shopping, da minha cidade. E vamos lá então para o unboxing. Eu vou ter que fazer uns movimentos aqui meio difíceis galera. De se fazer. É complicado cara. Fazer o unboxing com uma mão só. Espera aí um pouquinho. Deixa eu só arrancar aqui. Cortar um pedacinho. Consegui tirar a primeira parte. Então era um jogo que eu queria bastante. Há bastante tempo. E está aqui né. The Walking Dead. Deixa eu ver o que tem na capa. Provavelmente ele não está nem em espanhol cara. Mas isso não faz mal. Eu tenho ele no PC também, porque realmente eu queria ter ele em mídia. Eu vou jogar ele para o 360, mas eu queria ter ele em mídia. Vocês viram, esse jogo ganhou várias premiações. Foi bastante inovador também cara. Bastante mesmo. Está aí The Walking Dead. Então vamos lá. Vamos abrir ele aqui. Agora eu tenho que tirar esse negocinho aqui. Deixa eu tirar. Deixa eu ver. Ainda bem que eu estou com um inho né. Provavelmente vai ser mais fácil de conseguir tirar. Espera aí. Ou não né. A luta né. Tem gente que assiste isso aqui só para ver a luta do povo com os laques. Eu gosto de guardar esse negócio. Que a gente não gosta. Que a gente não fala que é pré-escura. Eu não estou nem aí para o que o povo fala. Então é aí que eu guardo os meus. Então beleza cara. Está aqui em fim o jogo manual cara. Estava muito tempo vendo se os jogos estavam vindo sem manual. Está aí a mídia. Jogo novo tem um cheiro cara. Deixa eu tirar a mídia aqui primeiro. Aí eu mostro o manual para vocês. Opa. Não custou sair, mas saiu. Está aí. A mídia novinha. Sem um arranhão. Muito bonito cara. Jogo do Xbox vem bastante bonito a mídia. Está aí a mídia. E aqui está o manual cara. Será que vem alguma outra coisa? Não. Está vendo só o manual. Está vendo se tem algum código. Não tem. Deixa eu fechar a capinha. Manual pelo menos aqui do lado de fora muito bonito. E do lado de dentro não é diferente. Tudo em inglês. O trabalho de arte desse jogo é maravilhoso cara. Maravilhoso mesmo. Fala dos botões. O menu. É um jogo bem simples. A temática dele assim. Mas um jogo riquíssimo. Riquíssimo mesmo. Está aí o exemplo que ganhou o jogo do ano. O jogo do ano não é... O jogo do ano até com simplicidade você ganha o jogo do ano. Basta um trabalho exemplar aí. Do The Walking Dead. Um jogo que... Acho que nem os produtores esperavam tanto dele assim. E eu realmente gostei pra caramba. Deixa eu guardar aqui o meu manual. Colocar ele aqui. Valeu demais a pena cara. Valeu mesmo. Esse aqui eu queria muito. Está aí The Walking Dead. Pro Xbox 360. Mídia com o game completo. Uns 5 episódios né. E estamos... Aí vamos... Estamos passando a terceira temporada aqui na... Achamos episódio de temporada né. Aqui no canal. Estamos na terceira temporada aqui The Walking Dead. Você que quiser acompanhar desse jogo está aí rolando no meu canal. Vamos até o fim com certeza. Sem sombra de dúvida. Até o fim desse jogo aqui no canal. Então você que está gostando aí acompanha no canal. Galera muito obrigado. Estou muito feliz de adquirir esse último jogo esse ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu mesmo. E se você gostou galera. Só para dar uma ajuda mesmo. Deixa o seu gostei. Se você não está inscrito no meu canal. Por favor se inscreva. E... Para ajudar também. Se você puder favoritar o vídeo para divulgar. Eu fico também... Agradecido. Então galera é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. E aí... E aí...